Marcinho Guerreiro, cartão vermelho para o Santista e um corte no rosto do palmeirense. E mesmo com um a mais, o Palmeiras levou a virada. No contra-ataque, Gamarra perdeu corrida duas vezes. Primeiro para o Reinaldo, depois para a bola. Gol de Reinaldo, Santos 2, Palmeiras 1. O Santos não perde há sete jogos desde o dia 2 de abril.